Alô família, recordar a viver, aqui tem hein, fogo neles, tamo junto! Recordar a viver, o samba na terra da garoa, estamos aqui hoje no sambal do Embi, no primeiro ensaio técnico da Império de Cadaverde, estou com ele, mestre bateria, mestre do rio, e diretor Chulé, que já vão completar 11 anos à frente dessa bateria maravilhosa. Primeiramente, mestre, qual que é o trabalho que está sendo feito para o carnaval de 2016 com a bateria da Império de Cadaverde? Primeiro, eu não estou entendendo essa barba aqui nele, primeira coisa que eu já não estou entendendo, ele está falando que é Netuno, mas não tem nada a ver com Netuno. Não tem Netuno preto, não pode? O Netuno, não tem Netuno negrão, mas vou fazer o que? Ele está aí com essa barba aí, e aí quer perguntar de bateria para mim, mas grava, não vai cortar não, não, isso aí tem que empurrar. Vai parar de empurrar. Tá, você quer o Império? Bateria de 2016, o trabalho tem que estar feito. Pô, a gente está trabalhando pra caramba, trabalhando desde abril, desde o dia 27 de abril, porque a escola toda começou um trabalho muito cedo, entendeu? A gente está com uma outra proposta pra decidi, o Jorge Freitas veio com tudo, fazendo um trabalho legal, entendeu? Então a bateria tem que acompanhar. Agora, o que não dá é o cara vir com uma barba dessa aqui de papel branca pra entrevistar a gente. Aí eu não entendo a parada, mas vamos lá. Qual que é a honra de estar pelo décimo primeiro ano consecutivo a Feita Bateria e essa parceria com os diretores aqui, o diretor Chulé, que está com você desde o começo? Olha, eu e o Chulé desde criança que a gente se conhece, entendeu? O Chulé, pô, a minha família, meu sangue, meu primo e os outros diretores, a gente, pô, a gente era ritmista todo mundo junto, tocava na Gaviões, tocava num monte de escola aí. Então são todos meus amigos, tem o Clemen, o mestre Clemen, tem o Denis, tem só gente boa na bateria, então eu fico feliz pra caramba por isso. Então facilitam o meu trabalho, entendeu? Porque tem uma molecada boa, vem Deméx, vem todo mundo, vem uma molecada lá da Dombosca, Zona Sul, vem todo mundo pra minha bateria. Então isso daí eu fico feliz e facilita o meu trabalho. O trabalho da bateria pra 2016 é esse, é trabalhar pra caramba e correr junto com a escola, entendeu? Pra fechar a chave de ouro, você pode deixar um recado pra comunidade? A humanidade tem que trabalhar e acreditar que em 2016 o caneco vai lá pra engenheiro. O caneco eu não posso falar que vai pra engenheiro, porque a gente tá trabalhando bastante, a gente tem que respeitar as outras escolas, entendeu? Mas a gente tá trabalhando bastante e se Deus quiser, cara, a gente vai conseguir um bom resultado. Agora, vencer o carnaval ou não é consequência de um bom trabalho, a gente tá trabalhando pra caramba. Só que tem mais escolas trabalhando também, então a gente tem que respeitar, entendeu? Que vença melhor e faremos tudo pra vitória. Mas vamos trabalhar pra caramba ainda, beleza? Qual é o nome do canal de vocês mesmo? Recordar e viver o samba da terra da garoa. É, deixa eu falar meu negócio aqui. Recordar e viver o samba da terra da garoa, por favor, uma caixa de Skol no próximo ensaio que eu vou beber. Peraí, deixa eu terminar. Ó, eu quero mandar um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo pra todos os diretores de bateria do Brasil, entendeu? Todos os diretores de bateria de São Paulo, do Rio, de todas as cidades. E quero dizer uma coisa também pro sambista, pra rapaziada. Molecada, a gente tem que tocar mais e falar menos. Quando vocês pararem de falar o tanto que vocês falam e tocar mais, as baterias vão melhorar. O nível das baterias, todas vão melhorar. Vocês tem que parar de falar que vocês estão falando demais. É, WhatsApp, é Facebook, vocês falam pra caramba. A gente tem que tocar, tem que ser sambista, entendeu? Porque o nível das baterias vem caindo cada vez mais. Então todo mundo tem que ensaiar, tocar cada vez mais, estudar, entendeu? Que, pô, todo mundo acha que já sabe tudo e não sabe nada. Por isso que eu cobro do meu ritmista, dos meus diretores, a gente tem que falar menos e tocar mais. Entendeu? O samba é isso daí. Vamos que volta. A gente é imensa de São Paulo. Você tem que parar de fazer fofoca. Fofoca é coisa de mulher, viu? Não, não, não. Fofoca, você quer subir nos orinhos? Aí. E aí? Tá, olha, um beijo no coração de todos vocês. Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Não se esquece da minha cervejinha, né? Recordar a viver. O samba é até garoa. Por quê? A melhor escola de samba é a sua. Nossa, para pra mim. Nem tudo. Recordar a viver. Nota 10.